Lembra daquele Lost, o seriado Lost, foi um dos primeiros seriados que eu assisti, essa coisa de série, agora é todo mundo vê série e tal, mas Lost foi um dos pioneiros, antes de Lost teve outros, mas Lost parece que meio que bombou, ou então foi eu que conheci Lost e acho tudo isso. Mas a Lost também foi um marco na história de ter a série rolando e depois ia todo mundo para a internet para fomentar, ah mas é porque o Jack saiu com a Jacka e não sei o que e papapá, aqui essa história está sendo contada assim, tem uma parte que eu faço esse vídeo posto direto, não tem edição porque eu não trouxe nada para editar e dá trabalho e eu não quero e assim já sai do jeito que tem que ser. E a outra, hoje com a tecnologia, os stories no Instagram, então assim, as vezes eu não mostro coisa aqui, mas você vê a mesma coisa de outro ângulo lá no Instagram, por exemplo, eu subi na balsa, eu fiz um vídeo com a GoPro na balsa, dentro da balsa mostrando, eu não postei esse vídeo aqui no Youtube, mas nos stories do Instagram, aqui no Instagram, aqui no Youtube você vê eu chegando na fila da balsa, mas não vem interno, só que no stores tem a parte interna da balsa, entendeu? Então é meio lost assim, meio tal, sabe? A gente fez uns esquemas legais, olha aí ó, vai vindo, mira, mira T, cara, sonho de consumo, você sabe que a gente não para de sonhar, né? Isso aí é batata. O importante é colocar na mesa sonhos que talvez você possa realizar, né? Uma coisa muito distante também acaba ficando frustrante, porque aí você não realiza e fala, poxa, não consegui e tal. Então o legal é colocar algo mais plausível dentro do, quando se fala de sonhos, se fala de orçamento, né? Dentro do orçamento. Mas uma vontade que eu tenho e muita gente já fez, foi atravessar os continentes, né? Fazer uma viagem pelo mundo de moto, ou pelo mundo de carro também, não importa. E aí a moto vai nesses containers aí, vai junto com outras coisas e tal. Então, por exemplo, deve ter embarcação que sai daqui, sei lá, vai lá para a Austrália. Então você fala, cara, eu quero andar, aí assim, aí a ideia é ir com a Leninha, né? Por exemplo, ir com a própria moto. Não é ir lá e alugar também, é lindo e maravilhoso, óbvio. Mas ir com a própria moto, você fala, cara, eu rodei todos os continentes, atravessei países com a minha moto, caramba, velho, né? Olha, aqui tem barcos, 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 barcos. Puerto Williams. Aqui tem umas paradinhas de informação, rapaz. Ah, eu tô achando que é aqui. Cadê minha plaquetinha? Plaquetinha do Suaia, o Suaia, ó. Toda a parte central aqui, uma rua acima, me informaram que é o centro do Suaia. Vamos atrás de La Plaqueta. Quanto tempo já está esse vídeo rolando aqui, cara? Vocês entenderam? Eu já esqueci o que o cara falou, mas ele disse que tinha que passar a parada e fazer uma volta. Então, ó, pela lógica, é aqui que eu faço a volta, não é? Peraí, carro. Base naval. Ó, pra lá não tem mais nada. Aí eu... Aí é um na quadra. Um na quadra, lá, mano, esquerda. Então eu já passei por essa placa, né? Eu não acredito, cara. O que é aquilo ali? Vocês não conseguem ver, né? É muito... Vou fazer uma vaquinha pra comprar uma câmera com objetiva. Eu vou dar zoom em tudo. Vocês vão ver tudo, até mais que eu. Ó lá, tá vendo? Montanha lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo. Aqui atrás, aqui atrás, aqui atrás. E aí, ó, é o oceano aberto, ó. As embarcações vêm tudo por aí. Cara, tem uns 30 anos que eu ouço falar do Ushuaia. Por conta de... Gente, que viagem de moto. Que eu sempre fui apaixonado por essa bagaça de duas rodas aqui. E... E agora eu tô aqui, cara. De moto, rapaz. Então, ó. Era pra estar nessa praça? Não tá. Não vi. Ou então essa placa é tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena, tão pequena que você nem enxerga. Já sei onde eu vou. Já tô até vendo um cara ali, ó. Mas acho que eu não entro ali. Então, manutenção, pra ficar tudo bonitinho. Vai andando, vai andando. Cara, então essa placa tá nessas casinhas aí, ó. Não é possível. Essa placa tá mordendo a minha raba e eu não tô vendo. Onde eu entro? Não entro? Não. Tendo uma bandeira cá. Tendo um cara querendo buzinar. Cadê a bendita placa, velho? Informações turísticas. É lá. Cadê a placa? A placa que me mata. Ela tá aqui, cara. Eu tô sentindo o cheiro. Eu tô quente. Eu tô quente. Eu tô quente. Eu tenho certeza que eu tô quente, rapaz. Só que é tipo uma pracinha do porto. Olá, gente. Que tal? Estou procurando na placa. La placa que me mata. É la plata, né? Do Jota Quest. Oba. Eu posso? Eu não posso. Ah, caramba. Eu acho que eu tô quente, cara. Eu acho que eu tô quente. Isso aqui tá gravando ainda. Vai acabar com esse cartão aqui. Eu quero ver. 25 minutos de vídeo atrás da placa. Ai, adoro. Adoro essa parada toda. Onde eu vou hoje é a parque? Oi. Onde eu vou? Oi. Municipalidade Ushuaia. E a pergunta que eu te faço. E você? Tá realizando a parada toda? Não importa onde você esteja assistindo o seu vídeo. Conta uma história aí. De um sonho que você já realizou. De um sonho que você tem essa vontade. De um sonho que você já está trabalhando nele para fazer ele acontecer. Eu há bons anos venho realizando alguns. Outros ainda estão na gaveta. Outros já têm um endereço certo. E aí devagar vai. Quem sabe a gente consegue, né? A vida é tão boa para ser vivida. E nada de ficar naquela história de e-se. Quando alguém fala. Ah, mas se foi. E-se. E-se. Cara, e se você não tivesse nascido? Se você não estivesse nascido, você não estaria aqui, irmão. Então já que você está, cara. O ICI ficou para trás. Você nasceu. Então você nasceu, corre atrás. Vamos fazer esse negócio acontecer. Eu vou parar. Leminha é por aqui, cara. Essa placa está aqui. Ó. Porto Ushuaia. É aqui, ó. E tem informações turísticas ali na frente. Calma, gente. Vou devagar. Ah, aqui tem um. Onde posso parar lá? La lenita. Vou parar ali, ó. Aqui, ó. Tá com atenção. Cara, tem um barrinho aqui para a gente se ferrar. Olha onde eu parei, cara. Ah, mamãe do céu, viu? Pera aí que eu parei, mãe. Não vai ficar em pé. Não posso te derrubar ainda, né, Lenny? Provavelmente vai acontecer. Mas vai ser bem de boa. A gente vai cair aí no... Olha quanto gelo. Olha aí a galera botando o dedo para fora e tal. Cara, deixa que depois de meia hora, andando pra caramba, onde estamos? Em La Placa Que Me Mata. Olha que tal. Olha que tal. As três ninhas estão sacando fotos. Eu estou filmando, fazendo uma película. Esta é La Placa Deuxiubayá. Cara, mais um sonho realizado. Eu vi tanta gente postando foto aqui, cara. Tem que respirar para não chorar. Ah, caraca. Estava na outra ponta. A primeira pessoa que falou mandou ir lá para aquela ponta de lá. Ah, é bom, né? Ah, é bom, né? você consegue ver a linha daí deve ficar muito pequena aquela rua de cima não sei se vocês conseguem ver tem um semáforo aqui é aquela uma próxima é a central do do joaia oi placa colocar um cadeado aqui eu vou me desligar de vocês depois a gente se fala e aí